Rupa to classe, to chico, to enjoado Pisando furtinho, pisando de mais caro Acordei sauce, pique gelado Tô chapadinho, tô bem chapado Feira sua parte tá pronta Feira sua parte tá escrita Suave eu faço na onda Letra de trap hoje ninguém liga Eles só querem um beat legal Cara estiloso pra vir falar salsa Um clipe editado mas droga no carro Fuma num cigarro de erva no grau Tô um pouco louco, não nego Nesse hit lanço sucesso Mato beat, logo confesso Tipo hit, mas eu não erro 100% aproveitamento de dentro pra fora De fora pra dentro do jeito que se tenta nada Se aquece e nada se ferve não me importa a vez Tô usando terno junto a salsa Visito cemitério é muito bounce Balancete bela é doce house Tô psicodéria Rupa to classe Tô usando terno junto a salsa Visito cemitério é muito bounce Balancete bela é doce house Tô psicodéria Tô psicodéria Rupa tão chave Malada Eu me eleito eu verso Gucci Prada Trago o universo sem uma bala Old trust traga e não dá pala Corvinha de uma mão e um pala Vou roubar do load sem me pagar Anoite sendo salsa sempre flex Tapa de planta hoje eu tô mag Tô tomando lenha em cima do meu dinossauço Alto não é nada load é muito mais salsa Tapa de plantas To usando terno junto a salsa Reinaldo rei mister é muito caos Meu psicodérico foi mal Rupa tão classe To usando terno junto a salsa Rupa tão classe To usando terno junto a salsa Sous-titrage ST' 501